Rap TV, pode falar! Salve família, eu sou André Saiadim, quadrinista e jornalista da Rap TV, que na verdade é um fã clube da Flora disfarçado de mídia de rap. Salve família, eu sou André San Vasconcelos, sou profissional de mídia e muito fã de rap, e uma fã escondida da Flora por aí. Salve meus familiares, eu sou o Kaique Zurque. Mano, eu sou fã de mulher brava, tá ligado? Isso que é foda. Florinha fica no coração, né? Hoje a gente vai falar sobre, do lado de Flora, de 2020, dela mesma, Flora Matos. Conheci Flora com pretinho, aí eu me aprofundei mais, porque ali explodiu. Depois eu conheci Flora pesquisando no YouTube, porque eu sou dessa época, e aí autodidata me pegou muito também. Esses dias eu estava ouvindo novamente, e ela sempre foi muito boa, né? Então ela vem amadurecendo com o tempo, não que ela não fosse madura, porque ela é madura há muito tempo, mas ela só se aperfeiçoou mais, ela é muito boa. Eu concordo, eu acho a Flora muito madura também. Eu fui conhecer mesmo o trampo da Flora Matos, através de pretinho, provavelmente em 2011 mesmo. A Flora é uma artista que já tem três álbuns lançados, né? Eletrocardiograma, de 2017, do lado de Flora, e Flora de Controle, de 2021. Flora Matos, que é uma artista nascida em Brasília, filha de Renato Matos, compositor e musicista também. Lançou sua primeira mixtape com o Stereo Dumps, tá ligado? Um debut foda aí na cena. Ela que se apresenta como artista dentro do rap desde os 17 anos, né? Eu sou fã de Flora Matos, mano. Eu gosto muito, acho a construção dela muito madura. Versátil, ela consegue trocar ideia com a gente, com vários estilos musicais diferentes. E acho ela muito romântica, de uma forma adulta, bonita, tá ligado? Muito experimentalismo também, né? Achei legal, você citou todos os álbuns dela, de fato é isso aí mesmo. Mas tem uma espécie de um álbum under dela, que se chama MC, MC, interrogação, que é de 2008, se eu não me engano. No que é, de onde vem a faixa autodidata, que citamos ali. Oi, tudo bem, prazer. Autodidata, produtora, reprodutora, tutora. E várias outras que na época eram clássicos, né? Tipo, Cada Flecha é um CEP. Cada Flecha é um CEP, um caso mal resolvido. Quem sabe isso é o que tu gosta, se não... A gente tem um outro trabalho, um EP dela, de 2014. É meio gospel, não sei se dá pra se dizer assim. Mas é um trabalho que ela tirou das plataformas. E acho difícil alguém achar hoje em dia. Por aí, fica o disclaimer aí. Muito bem escavado. Quando eu conheci a Flora Matos no For Shared, do Lucas Prez, que a gente já citou no passado, tinha uma pastinha da Flora lá. Ela tava orbitando tudo desde sempre, né? Não tinha como você participar do mundinho do rap ali por 2010 e não ter ouvido falar em Flora Matos. Música boa, né? Anda sozinha. Outra track que eu lembro de ouvir muito dela era Mundo Pequeno também, produzida pelo DJ Sia. Tem um comentário nessa música do Arroba Rafael Dorodoro 1 que é... Chega a ser um crime, essa música não tá no Spotify. Eu lembro dos discos do Pentágono também, que é um grupo de rap de onde saiu o Rael da Rima. Tem uma espécie de cypher deles, aquela do Tem que ter swing, mané! Produção do DJ Primo. E tinha uma que era os caras do Pentágono, a Flora e o Projota. Ela é só 5 anos mais velha que eu, né? Quando eu comecei a ter idade e dinheiro pra colar nos rolês aqui em Curitiba, ela já participava da cena e já colava pra cá pra fazer evento. Família, é o seguinte, vocês curtem Black Alien? Boa demais. E Ed Hock e Dexter? Pra caralho. Lendas? Jonga, Lennon, Tashi Tracy, Colin Creel. Jahu, vocês curtem? Também. Mas um monte de gente além desses que eu citei, tudo esse pessoal vai estar no Encontro das Tribos dia 9 e 10 de novembro no Estádio Canindé, em São Paulo. Caralho. Sendo assinante UOL, você pode pagar metade do preço do ingresso pra ser assinante UOL, só R$7,90 por mês no plano anual. Aí é vantagem. Alguns dos benefícios que você pode ter se tornando assinante UOL. Acesso a todo o conteúdo premium do UOL, acesso grátis à Folha de São Paulo Digital. Você ganha R$20,00 todo mês no cinema pela ingresso.com. Você também não paga a taxa lá. Você tem desconto em teatros, tem desconto em marcas como Net Shoes, Vivara, etc. Chuva de benefícios. Dá um confere lá, vale a pena demais. Eu sou assinante e recomendo. Acesse o link aqui na descrição do episódio, assina e já garfa seu ingresso. Hoje a gente vai falar sobre do lado de flora, a capa do lado de flora, que é a Flora Matos no mato pulando. É mais uma capa absolutamente sem texto. Eu gosto de capa sem texto. O background tem uma sobreposição ali, a flora fica num retângulo ao centro e fora disso é preenchido com o verde das árvores. É uma bela capa. As capas da nossa IE dão de 10 a 0 nas do IE. E aproveitando, foda-se o IE, aqui é o bonde da Flora. Essa parada de nossa IE é meio injusta, né? Ela é muito melhor, né? Isso. Socialmente, muito mais acordada também, tá ligado? É, o cãe, ele realmente surtou. E a Flora não. Ela é só uma artista que não tá nem aí, faz a arte dela e foda-se. Isso é admirável. Ela nunca fechou com um político reaça, por exemplo. E eu gosto de acreditar que nem vai, né? Mas eu acho que até a Flora abraçou um pouco esse papo de nossa IE como brincadeira. Eu já vi ela brincando no Instagram. Então, a menos que ela mostre que gostaria que a gente pare, a gente vai continuar brincando com isso. Espero que ela não leve a sério nem por brincadeira. Eu acho a capa muito bonita. Eu gosto de todas as capas da Florinha. Acho essa muito simplista, muito bonita, onde o foco é ela e é um pouco óbvio, né? O lance do Floranatos e tal. Eu gosto dessa capa também, porque ela se coloca como peça central, né? Como no próprio álbum. Ele é um álbum com poucos feats. Só tem um, se eu não me engano. Exatamente. É um álbum também no momento da vida, onde ela se volta pra ela. A gente sente uma vibe onde ela tá pensativa sobre as coisas que acontecem na vida dela. Então, acho que essa capa também, nessa vibe mais experimental e voltada pra ela, mostra um pouco da vibe do próprio álbum. Com certeza. Pensativa sobre si mesmo e sobre suas relações. O que resulta em várias músicas românticas também. E falando em romantismo, bora pra faixa 1? Toca discos. Tem um pianinho ali, tem um clap marcando a batida. E aí ela manda de fundo um Como se eu fosse o seu toca discos. E ela vem na capela, né? 50 milhões de brilhos Pra enfeitar o vestido Que eu vou me... E a batida entra junto, vem no flowzão E você já tá assim com a cabeça. Se eu não entendesse português, eu ia falar Você é louco, mano, olha isso. Mas eu entendo português e... Mano, a letra é muito fofa. Eu não gosto de love song. Mas ela tá falando sobre uma paixão ardente ali, mano. Uma parada muito boa de sentir. E ela escreve muito bem nesse som. No meio da canção fofa, ela ainda arranja um bragadoce ali, tipo, correndo os riscos pra ser meu marido. E o que eu acho disso? Faz todo sentido, tá ligado? Corre os riscos aí mesmo. Só flora matas. E o lance do toca discos, né? As relações passam por ciclos e às vezes parece que a música acaba. Mas se a relação for como um toca discos, é só você virar, revirar, botar um disco novo que a música vai tocar de novo. Vai encontrar o começo de volta. E aí eu preciso trazer uma referência anedótica, porque a gente é fã, né? Aqui é um papo de fã pra fã. Uma vez minha namorada me mandou um vídeo ouvindo essa música no carro dela. E aí você já entendeu várias coisas. Essa música é importante pra mim. Eu não esquipo. Eu aumento o volume e paro pra dançar. Essa aí. E essa música é super dançante também, né? Ela tem um refrão que cola na cabeça. Eu passei a semana inteira ouvindo e cantando essa música. Ela foi certeira. O refrão ele toca trocentas vezes e ele fica na sua cabeça o dia inteiro. Aquela música que é feita pra ser o hit do álbum. É, realmente, mano. Toca Discos é uma música que fica na cabeça, eu acho, muito bem construído. Tanto melodicamente, quanto a letra da Flora, que é sempre bem feita, tá ligado? Dá pra perceber que ela sempre constrói com muito cuidado. É sempre um flat, né? Uma declaração de amor com um pouco de braga dócil. Meio mala, né? Do jeito dela. Mas, dito isso, eu vou esquipar a Toca Discos, porque a gente vai entrar em várias músicas aqui depois dessa que eu não consigo esquipar. mas essa música especificamente não toca tão bem no meu ouvido e eu acho que ela vai apresentar pra nós uma certa repetição que a Flora costuma ter nas músicas dela que, às vezes, me cansa um pouco. Então, se a música fosse um pouquinho mais curtinha, um pouquinho mais direto ao ponto, eu ia gostar mais. Então, eu esquipo Toca Discos. Eu estou incrédulo aqui, Kaique Zurte. Passada. Obrigado. Rapaz de surpresas, mano. Andressa, você deixa tocar essa ou você esquipa? Eu deixo tocar. Ela é muito boa. Vamos pra faixa 2, que é a Conversar com o Mar. Produzida pela Flora e pelo Will's Beef. Vibezinha louca. Ela está falando, literalmente, de falar com o Mar. Colar na praia, dar uma chapada e pensar na vida. Colar junto com quem se gosta. Ela está bem romântica no disco, como a gente já disse. Eu não curto love song. Mas isso aqui é outra coisa. Isso aqui é canção. Essa batida era facinha de cair na mão do Vitor Clay, de um artista mais mainstream. E ia ser um desperdício, porque eles não iam saber usar. A Flora Massa, no verso 2, ela começa a comentar sobre a infância dela ali, lembrar de coisas gostosas, como o perfume da tia dela, o pudim de tapioca fresquinho. E aí ela fala, né, eu faço um convite, visite quem não tem a intenção de roubar a sua brisa. Eu acho muito lindo. Eu não esquipo essa faixa. Essa faixa eu também acho sensacional. Eu acho que o que ela economizou de letra em toca-discos, ela não economizou em conversar com o Mar. Ela mostra ali o amadurecimento dela, né, até na produção, que a gente fica esperando virar pra um pagodão baiano e não vira. E é muito legal, porque eu tava vendo as referências da Bahia nessa música, e ela até cita, né, que ela vai pra Bahia. E aí eu fiquei viajando e esperando a virada e ela não vira pra um pagodão, mas assim, essa música também é muito boa. Pra mim, o álbum começa aqui, com Flora Matos conversando com o Mar. Tem uma vibe muito foda. Pra mim, essa música é um clássico da Flora, principalmente dentro desse trampo. E ela realmente fala um pouco de família, raízes, tá ligado? Referências de locais. Uma espécie de desabafo, né? Eu acho uma música muito bonita, muito bem produzida. É uma das poucas produções do álbum que não são completamente da Flora, né, de dentro do álbum. Ela divide a produção com o Yusbif, que traz um ar um pouco diferente pro ritmo, pro instrumental da faixa. E eu gosto muito, mano. Pra mim, essa faixa é inesquipável. Ai, estamos de acordo. Vamos ver se isso vai acontecer de novo na faixa 3, que é a... Valeu. Música de trabalhador, mas antes de falar disso, começa nesse refrão, né, que ela arrasta o flow e era facinho disso aqui não dar certo. Mas a Flora sabe fazer música. Ela coloca um monte de linha de voz. Sabe fazer. Quando a noite chegar, saber que o dia valeu. 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 Fica muito bonito. Ela começa nas rimas, né? Sobrepõe as duas linhas de voz, como a gente disse, isso dá uma sonoridade diferente pro vocal, do jeito que ela faz não prejudica a dicção. Ela tá descrevendo ali o dia a dia de uma trabalhadora, né, que como ela diz, que é mais que um salário, que é tempo e cuidado, que é mais que um barraco, que é um sobrado, morar com o macho dela sem pensar em prazo, pagar sem atraso. E aí vem o refrão lindo de novo e depois vem o MV Bill fazendo o segundo personagem, que talvez seja outro trabalhador, talvez seja o parceiro do personagem da fora. De qualquer forma, é um trabalhador ali, né? Falando que eu também saio cedo, pronto pra encarar, mais um dia sem medo. E isso é real demais, né? Sabe quando as pessoas falam que assistem filmes do estúdio Ghibli pra contemplar coisas do dia a dia, como um carinha preparando o café da manhã? Essa música também me traz isso, é uma homenagem ao trabalhador que só queria ter uma vida mais tranquila e usa talvez a arte pra se sentir menos pressionado. A batida tem uma bateria diferentona, bem arrojada, me lembra das baterias do Ruas Vazias do Chau, eu não sei se eu tô chapando, mas me lembrou. E eu também não esquivo essa track. Valeu é uma música que pra mim é sensacional também. O MV Bill fecha com chave de ouro ali, né? Porque ele vem dando a resposta da letra dela e ele acaba fechando na melhor escolha que ela poderia fazer de feat. Ele dá o tom sério da música porque toda outra vem com uma canção mais suave de fundo, a partir dele tem mais um tom sério. Não esquivo, não passo. Essa aí também tá no repeat. Eu também não vou esquipar Valeu não. Eu acho uma música muito boa, a construção é muito foda, eu concordo com ambos. A participação do MV Bill é bem curta, ele chega mais quadradinho no início, faz uma variação de flow e já encerra a participação, o que eu achei bem conciso pra ser a única participação do álbum, bem maduro também, por ser o MV Bill. Uma escolha muito inteligente dentro de uma música que criou um refrão super simples, tá ligado? Que pode ser um hino. É uma música que eu não consigo esquipar, achou muito bonita, achou uma melodia muito bem construída, é um trampo clássico da Flora Matos, mano. Obrigado, Flora Matos e MV Bill por essa track. Isso nos leva a faixa 4, que é a Medita e Me Acalmo. É a primeira track que eu ouvi desse álbum, quem mandou? Um irmão meu aqui da Zona Sul, que atualmente mora lá em Marrocos, salve MKW. Eu lembro que eu dei play, né? E é uma sonzeira, tá maluco. É produzida, não sei se é pela Flora e pelo Pedro Loto ou só pelo Pedro Loto. É bem parecida com as batidas que o Pedro Loto fazia pro Costa Gold. Tem até uma pequena colagenzinha ali do vocal do Nog, né? Exatamente. Mas quem escutou pela primeira vez até acha que vai acontecer alguma coisa e não acontece, o que é maravilhoso, mas um ótimo ponto aí mostrando a maturidade, o bom senso da Flora Matos. É, é aí que eu ia chegar. Eu gosto muito do refrão desse som, né? Daí, eu tava ouvindo a primeira vez, eu lembro que chegou no refrão e aí passou, chegou aquele Zé de Lib do Yau Yau e você percebe que é o Nog do Costa Gold que tá ali, né? Mas quando começa a rimar ele é atropelado pela Flora e logo na sequência ela vem falando se eu fico bravo é fato que algo pode dar errado. Eu bravo avalho por dois homens feitos, tá ligado? Eu bravo avalho por dois homens feitos, tá ligado? Eu cansei de escutar pra... Como a gente falou, é um beat que é a cara do Pedro Loto, a cara de uma época do Costa Gold. Cara, eu não sei qual foi a treta, eu não sei se teve treta, mas vamos combinar que esse bagulho foi muito gangsta. Eu acho que é a melhor track do disco, eu fico muito curioso pra saber o que que houve ali. Eu imagino que talvez tinha um feat ali, talvez rolou alguma fita e ela falou ah, mano, eu vou tesourar e vou mostrar pra todo mundo que eu tesourei eles. E tem uma outra situação da música que eu acho muito boa que é, ela fala cada porta que eu fecho são três que abrem. Cada porta que fecha é três portas que eu destrave Olha como eu voltei É isso, mano. Cancelei o feat desse maluco aqui e é isso. Medita e me acalma pra mim é onde ela mostra que se voltou pra ela e tá pensando mais nela, sabe? Que é isso aí, ela tá peitando os caras se tiver que peitar e agora é ela e ela vai se voltar pra ela, vai meditar ali e vai colocar o trampo dela na rua. Então eu acho que essa faixa é a primeira que vem mostrando o potencial nesse sentido de ser um pensamento dela pra ela. e ela tá fazendo esse trabalho por ela. Já é maior de idade e sabe bem como faz. Ao invés de ficar brava ela medita e se acalma. Exatamente. É uma música que ela fala um pouco sobre a trajetória também, né? Algumas decepções talvez, mas o refrão é tipo um mantra, né, mano? Ao invés de ficar brava. Só fazendo meu trampinho. Mais uma não esquipada. Até então a gente teve apenas um skip do Zurk na primeira faixa. É isso mesmo? É isso mesmo. Mais uma não esquipada. Agora pra faixa 5 que é a Água de Coco. Produzida pela Flora. Esse sonho é corajoso, bem experimental. O sample é de uma voz que eu arriscaria dizer que é da própria Flora. e aí começa só esse sample e uns hi-hat alto, né? Nos trechos entra um tambor tribal que é muito foda, assim. Lembra Africanidades, lembra um lance Maori, lembra a música que a gente canta em roda. Eu conheço uns 10 produtores e artistas que iam escutar só esse beat e falar que falta coisa. Mas não falta, não. Os versos eu gosto também. Os versos são simples, mas são o que precisam. Fala sobre a autonomia dela, esse negócio de durmo de manhã quando eu posso, que acho que é uma realidade do artista, né? Tem sido um pouco da nossa com essa loucura aqui. Eu implico um pouco com as rimas de verbo no infinitivo. Tipo, tô pra lançar e daí depois pra você comprar. Racionalizando é meio preguiçoso. Mas vai fazer o que se fica bom sonoramente? Tipo, sim, é simples, mas bate bem. Vai reclamar do que, então? Exato. Eu tô me auto-refutando. Se é feito de uma forma que funciona aí eu também não vejo problema nenhum. Eu acho a produção dessa música genial, acho que não falta nada. Pelo contrário, sobrou. genialidade pra Flora Matos. Quando ela fez esse beat, colocou a voz em cima, ela criou um monstro aqui. Pra mim, essa é uma das melhores músicas do álbum. Na minha anotação aqui eu coloquei essa música é pica, exclamação, exclamação, exclamação. Que era pra eu não esquecer mesmo. Mano, a Flora Matos é muito gangsta, tá ligado? Eu acho que essa é a música que mostra um pouco desse lado gangsta, Flora. Não conheço ninguém que desgosta. Infelizmente, mano, essa é mais daquelas músicas que a gente não tem onde pôr o dedo. Eu não esquivo. Eu acho que inclusive ela acerta na simplicidade muitas das vezes nesse álbum. Com certeza. Às vezes a gente precisa de algo simples pra não ir tão longe assim e continuar sendo muito bom. Eu acho que essa é uma dessas músicas, sabe? Não que ela seja simples, ela mistura e faz uma coisa experimental ali muito boa. Porque essa é uma das faixas que eu também não esquivo, não. Vamos pra faixa 6, que é a Balanço, produzida pela Flora e novamente pelo Will's Beef. Olha como a voz dela tá mixada diferente na intro. Isso aqui me lembra Daft Punk em algum nível. Provavelmente o Daft Punk ia fazer uma bateria menos legal com cadência de eletrônica. Eu amo quando ela fala... Eu nem sei direito o que ela tá falando como ela me sugere. Mas eu entendo esse tipo de letra que são várias citações de coisas, sabe? É como se ela estivesse fazendo um mood board, citando diversas marcas e coisas. Você consegue amarrar tudo isso com aquela sonoridade você concentra ouvindo essa. Funciona quase como um lo-fi também. Eu gosto pra caramba. Eu concordo, André. Eu acho que tem um wordplay bem interessante, momentos. A métrica é bem construída também, mas tem alguma coisa que eu não sei o que é que não me agrada dentro do tratamento da voz da Flora ou alguma coisa do conceito mesmo da música. Não soa bem no meu ouvido. Eu vou ter que esquipar a balanço aí, família. Vocês vão me perdoar por essa. Eu perdoo porque essa também é uma das únicas que eu esquipo. Porque eu não gosto muito da mistura do inglês com português. Eu acho que fica uma coisa meio... Não sei, sabe? Não me agrada muito. É, eu tenho isso também. Misturou ali e já não me agrada tanto, sabe? Eu acho que vinha numa boa cadência. Quando ela mistura com o inglês e a gente fica hum... Então essa faixa eu esquipo também. Eu só queria confirmar uma coisa aqui. Andressa, você entende inglês também igual o Zurk? Provavelmente. Eu tenho uma teoria, gente. Você que tá me ouvindo aqui, ó, família. Não aprenda inglês. Isso estraga as músicas. Porque eu que não entendo porcaria nenhuma acho o máximo, entendeu? A menos que, sei lá, o CCA que era patrocinar o Skip aí eu posso mudar esse meu discurso. Faz sentido porque quando a gente não consegue entender de fato não traduzir o que o artista tá falando mas entender com o texto e como ele fala e como ele pronuncia a palavra principalmente e como ele coloca aquela palavra dentro da letra aquela construção em outra língua dentro da letra quando você tá criando algo que não é na sua língua mãe fica um pouco distante alguns artistas fazem isso muito bem que é o caso do Black Alien como a gente falou no episódio passado se eu não me engano mas ele é uma exceção no Brasil porque ele realmente consegue construir isso muito bem pra mim, sinceramente nessa música o fato de ter algumas coisas em inglês não é necessariamente o que me incomodou mas eu concordo com o Andressa eu acho que tirou bastante da cadência que tava vindo até agora no trampo e essa é uma daquelas músicas que eu também acho um pouco repetitivo jogando esses dois fatores na mesma balança pesou um pouco e assim eu acho que a comparação acho que é uma comparação que ela faz com as marcas mais luxo e tal e depois ela pergunta se comprariam a arte dela se até injusto a arte dela é melhor que eles um belo comentário gostei fica a reflexão aí hein tava vendo aqui no Google Tradutor como ficaria uma tradução livre de Flora Matos nos States nossa rapper seria chamada de Flowerbush é isso? chave tá? péssimo eu corto isso depois faixa 7 que é a Miami em Miami produzida pela Flora essa faixa é um remix na verdade não sei se é bem justo chamar de remix porque a única coisa que repete aqui é a letra a gravação é outra a faixa original a primeira versão da faixa tá no eletrocardiograma que é um rapão mesmo mas aqui não é um rap é um ritmo latino tem uma malandragem palma completamente diferente de tudo que eu costumo ouvir mas é bom demais ela fala sobre um amor de viagens Nova York Los Angeles Miami Paris ou Londres Miami Miami lembrei da Cada Flecha é um sep é nós ouvem você desde o começo fora e eu não esquipo essa também gosto bastante apesar de ela ser bem diferente das coisas que eu costumo ouvir essa eu também não esquipo eu acho a produção dela muito boa e aí volta pro loop que eu estava de não esquipar é uma música que fica ali no repeat ela gruda na cabeça também mas apesar de ser grudentinha também eu gosto eu gosto muito dessa faixa também família pra mim é uma faixa que não dá pra esquipar dentro desse trampo é uma faixa que eu lembro de uma outra faixa que talvez não tenha nada a ver mas é do meu parceiro tio igual mas diferente que tinha uma música que tinha basicamente uma construção muito parecida com o mesmo jogo de palavra do Miami Miami mas essa música é totalmente diferente traz uma brasilidade que é típica da Flora Matos tem uma pequena virada ali uma mudança no beat entre 2 minutos e 30 2 minutos e 40 mais ou menos que quando a gente escuta agora em 2024 até dá a impressão que o FBC vai entrar na música numa participação mas ou África Bombata o que não acontece mas eu acho muito foda esse lado experimental que a Flora traz nesse álbum por diversas vezes e pra mim essa é uma das vezes que se pagou a ideia se pagou o conceito e é uma música que eu não esquivo a faixa 8 que é deixa o mundo girar nessa eu vou ser rápido é muito feliz muito diferente do que eu costumo gostar é a anterior já era muito diferente do que eu costumo gostar e eu tenho um medidor assim de coisas diferentes que eu consigo e ele já tava meio esgotado quando eu cheguei nessa aqui né o risco de cometer uma gafe essa batida é um afrobeat se não foi inspirado mas eu sei que ela se inspirou em muitos afrobeat pra fazer esse álbum então tem alguma coisa ali sim entendi eu acho que essa sonoridade pisa um pouco mais na música pop e não tem problema mas é mais longe do que eu costumo ouvir essa é a primeira faixa desse álbum que eu esquivo não esquivo essa faixa eu gosto eu acho que ela tentou equilibrar ali eu gosto de afrobeat também mas eu acho que ela tentou equilibrar e acertar talvez um pop pra agradar todos os públicos não vejo um grande problema nisso também não é a faixa que minha preferida mas não esquivo não deixo lá pô eu gosto muito eu gosto muito dessa faixa na real eu acho que é uma das melhores músicas do disco também é André o André tá rindo aqui na Web Cup e mano eu acho bonito a construção tá ligado obviamente é uma love song mas é um flerte é uma declaração de amor mais uma vez muito bem construída o instrumental eu acho muito rico tem uma guitarra tem um baixo do jeito que é colocado ali na música tem realmente uma cara de afrobeat mas também tem uma cara de música pop noventista eu me arriscaria a dizer o baixo me lembra muito Xadê que é uma artista que eu sou apaixonado tá ligado escutando a música agora e prestando atenção nesses detalhes eu acabei gostando mais dela do que eu gostaria talvez em outra época tá ligado eu não entendo mais nada família tô desacreditado não mas é da hora é da hora mesmo cair do cavalo assim pra quem estiver ouvindo a gente não conversa um comentário é o outro mas no geral a gente não sabe o que o outro vai esquipar ou não exatamente a gente até comenta mas não afundo justamente pra não quebrar a graça e essa é a prova do que a gente fala o tempo todo que cada obra bate no ouvinte de uma forma a arte não é ciência exata então ela vai gerar diferentes percepções nas diferentes pessoas ainda bem vamos pra faixa 9 que é a sempre comigo produzida de novo pela Flora e pelo Will's Beef eu acho excelente eu acho que a vibe dessa aqui junto com a anterior é meio in-en anterior era mais light mais felicidade mas talvez amor adolescente que é bonito pra caramba essa aqui é fecha a cara e vou te dar um papo sobre nossa relação tá ligado? aí tem o lance ali do comprometidos com a gente mesmo é a nossa sede de trampar que é pra não ser dois fodidos eu acho isso eu acho isso bonito eu acho isso bonito cara a gente troca enquanto o mundo se pergunta onde possamos ter ido mas onde eu for eu penso que seria foda você sempre comigo e aí querem ouvir uma filosofada de maconheiro sobre o amor eu acho que essa é uma das paradas mais bonitas que você pode sentir por alguém sabe tipo quando você vai em algum lugar e pensa pô ia ser foda se ela estivesse aqui hein ou ele a depender do seu caso eu acho que é o tipo de coisa que todo mundo sentiu e a fora organizou em palavras pra nós eu gosto muito dessa faixa essa tá por aí também ela é uma das melhores do álbum acho que a Flora traz um amadurecimento de relacionamento mesmo de falar de trampo de novo ela com muita consciência de classe então eu acho que ela traz uma questão madura do amor também também tem mais letra então essa também é uma faixa que não esquipo não que loucura cara é família pra mim agora dessa música pra frente vamos entrar em searas trevosas desse álbum porque eu vou esquipar quase todas essa é uma delas eu acho a construção muito irada eu concordo com o André ela faz um contraponto com algumas outras músicas do álbum que essa é uma daquelas músicas que passam a ser um pouco repetitivas e quebram a cadência do trabalho como um todo não estou julgando só a música separada pra ser breve eu vou esquipar acho que esse aqui tá sendo o álbum mais irregular de decisões assim né realmente tá difícil chegar no consenso aham mas ainda bem faixa 10 nenhum rapaz essa batida eu acho incrível esse tipo de produção bem experimental e minimalista conversa com a faixa 5 água de coco a voz tá meio com um noise e uma sujeirinha não sei se é o plugin ou é o mic dinâmico eu acho isso bonito eu acho que dá uma textura no vocal parece sabe com o que com aquela galera que faz um loop em live do youtube e começa a adicionar coisa em cima é um pouco cru tem muito feeling por exemplo o Lil Vinicinho faz só que o Lil Vinicinho faz de asneira pra gente dar risada é como se a Flora fizesse uma parada assim sabe bem cíclica só que levada mais a sério eu sou casado não é asneira não é hino você tem um ponto a vibe do som da Flora é mais sério é um som sobre saudade meu molho é tão pesado já não aquece mais meu molho é tão pesado já não aquece mais o calor que eu preciso é você eu não esquipo eu gosto muito essa faixa me deixa com sentimentos confusos porque a letra não me pega muito mas ela bebe do gospel ali de um jeito muito legal o que lembra o nosso Kanye também bebendo do gospel e talvez seja uma referência que ela trouxe porque é conhecido da época que ele lançou o álbum gospel também sabe também o que lembra trilha sonora de euforia que é feita pelo labirinte a série da HBO eu acho que isso é legal porque o gospel é muito cantante também é muito sério mas essa letra não me pega muito eu acho muito pegajosa talvez não sei se eu esquipo esquipo não mas eu tenho sentimentos confusos sobre ela talvez em algum momento eu esquipe nesse momento eu deixo lá deixa ela tocar é família como eu posso dizer a Flora não abraçou a ideia de nenhum rapaz nessa música e eu não abracei a ideia dela eu vou esquipar tá que ódio meu mic tava mutado então não captou mas eu dei uma bela risada aqui vamos pra próxima estamos encaminhando pro final faixa 11 I love you que é um reggae é diferente demais não é minha vibe entra mais ou menos no que eu penso da faixa 8 eu esquipo essa essa é uma faixa que eu também esquipo não é minha vibe também não me pega tanto eu acho ela muito grudenta não gosto muito dela não eu esquipo essa aí também ó que loucura essa faixa também não é minha vibe mas eu não vou esquipar ela eu acho que ela traz uma roupagem muito foda tem um filtro ali que parece um som de rádio uma parada de época tá ligado uma parada brasileira de época então na minha visão no meu ouvido ela conseguiu juntar esses dois conceitos uma roupagem foda que passa uma visão de brasilidade e ao mesmo tempo uma visão sonora tá não é na ideia dela na música de época uma roupagem de rádio que eu acho muito irada eu acho a produção muito bonita mas é uma produção da Flora Matos que pra mim tá no ponto pô a vibe é da hora a letra é linda também um pouco mais pra cima do que eu gosto mas eu não vou esquipar I Love You não eu acho que a questão da brasilidade é porque ela traz umas referências do samba também nessa faixa tem reggae aí também tem muito eu gosto por causa disso também diversos ritmos diferentes ela consegue ser ela mesmo o que eu acho mais importante e eu acho que quando ela faz trabalhos com essa cara de I Love You são sempre odds tá ligado ao romantismo ao flerte à beleza da love song não é o que eu costumo ouvir diariamente mas eu gosto também e acho essa música indispensável dentro do trabalho como um todo eu acho que a Flora Matos ela não se deixa prender por ser uma MC por ser uma rapper ou qualquer merda do tipo ela faz música e as músicas dela são fodas tá ligado então eu dou meu braço a torcer pra todo artista que consegue esticar esse chiclete da musicalidade tá ligado o que a gente tá acostumado chamar de zona do conforto pra ela é só zona tá ligado onde ela ocupar vai ser de conforto ela faz o que ela quiser e ela faz muito bem eu ter esquipado não significa também que ela não fez muito bem ela é muito versátil ela bebe de várias fontes e ela produz muito bem exatamente a gente esquipar não significa nada ainda assim eu esquipo essa faixa chegando agora na última a faixa 12 boy magia produzida novamente pela Flora e aqui é bem diferente eu gosto hein pega de novo uns elementos de reggae né mas aqui me parece que pisa um pouco mais no rap eu posso afirmar isso a bateria desse beat é bem diferente eu acho maneira é evoca um pouco a vibe de pretim só que em pretim talvez ela tava mais entregue no romance da letra nessa aqui ela já tá falando pro mano tipo você já tá me vigiando aí babando por mim assume e a gente falou da bateria né a bateria dessa música termina numa quebradeira ali um negócio diferente pra caramba eu pelo menos não tô acostumado a ouvir aquele tipo de coisa essa faixa eu não esquivo eu acho ela muito interessante acho essa faixa interessante eu acho ela bem produzida me pega eu gosto muito da batida de filme dela também então essa faixa eu não esquivo mas eu não gosto da letra dela não sei eu acho que eu não gosto do termo boy magia eu acho que eu tenho um certo receio ali o falecido twitter estragou a gíria é verdade os grupos do facebook também mas eu gosto muito da produção da Flora eu gosto muito da produção dessa música também então eu deixo ela tocar porque ela é muito boa é, eu tenho uma sensação ambígua quando eu escuto essa música eu não gosto da mix e master dela tem com certeza algum filtro ali algum tratamento na voz da Flora que pra mim tirou um pouco a experiência de ouvir Flora Matos achei interessante a decisão que ela tomou de colocar essa música como a última do álbum principalmente depois dos 3,30 ali que o andamento do beat dá uma acelerada fica bem mais moderno uma parada que eu gostaria de escutar mais só que até a gente chegar nesses 3,30 eu acho que a música é um pouco repetitiva eu concordo que o instrumental é muito bem construído mas eu acho que o instrumental e o vocal deixaram de conversar em determinado momento da música e sim Flora Matos eu queria ser Sobó e Magia mas eu vou esquipar mano com essa confissão eu gostaria de lembrar todos vocês que é você que tem que ouvir e tirar suas conclusões cada obra bate no ouvinte de uma forma não é a internet que deve guiar seus gostos você pode detestar o que eu adoro e vice-versa completamente imparcial só que não porque eu sou completamente imparcial e fã da Flora siga a Rap TV galera acompanhem vai ter muito mais e é isso muito bom meus familiares queria fazer um disclaimer aqui também que a Flora Matos ela é um personagem muito foda do nosso mercado não só musicalmente foda porque ela realmente é muito boa no que faz e além de cantar e escrever ela também produz ela é uma pessoa cercada de polêmicas tá ligado e eu acho que as vezes a gente como trabalhadores da cena a gente se preocupa muito com as polêmicas de alguns artistas e não se preocupa tanto com as músicas tá ligado o que é um erro porque a Flora Matos é um exemplo de uma das maiores artistas que o Rap já teve e muitas vezes quando a gente fala nela a primeira coisa que as pessoas pensam é ah, a Flora Matos do Twitter a barraqueira a que causa é gente é ela mesmo ela que é foda tá ligado e eu acho que a gente precisa começar a entender um pouco do personagem que tá por trás do artista tá ligado e principalmente das pessoas que constroem esse personagem e entender a grandeza deles dentro do mercado nacional a gente fez um episódio sobre o Rafa Moreira que compartilha muito dessa imagética que a Flora Matos compartilha online e são ambos artistas maravilhosos então acho que a gente podia pensar um pouquinho mais nisso tá ligado dentro do nosso papel de mídia e de trabalhadores e fãs do rap principalmente achei surpreendente viu ninguém concordou com nada aqui é muita coisa diferente dentro do álbum e aí cada pessoa tem a sua visão também do que é a Flora Matos de como é o trabalho da Flora Matos em certo aspecto dito isso eu gostaria de perguntar pra vocês se vocês acham da gente soltar uma fogueteira pra Flora Matos por favor tá devidamente foguetado tem recadinho final Zurg? deixa eu jogar um papo pra vocês vocês querem pagar metade do valor do ingresso no evento Encontro das Tribos que vai acontecer nos dias 9 e 10 de novembro Soulja Pete Criolo Lennon Jonga Black Alien Jahuli Marcelo Falcão CPM22 Fresno Tachi Tracy e mais uma série de outros artistas o Encontro das Tribos é um evento que já acontece há mais de 20 anos é um dos festivais mais importantes da nossa cena musical aqui no Brasil e sendo assinante UOL você paga só 50% no valor do ingresso a assinatura é só R$7,90 você pode acessar o nosso link pra ajudar a RapTV que tá aqui na descrição desse podcast é isso meus familiares eu sou o Kaique Zurk fundador desse canal e muito obrigado pela sua presença mais uma vez no Skip RapTV acessa pelo nosso link que só assim você vai ajudar a gente certo? se você quiser escrever pra gente skipraptv arroba gmail ponto com vai tá aqui na descrição ou então use aqui a área de comentários se você tiver no YouTube ou qualquer outro lugar que dá pra deixar comentário siga a arroba raptvbr até semana que vem paz raptv pode falar e aí e aí e aí